transformação. Porque é uma transformação que as pessoas têm que conhecer, têm que pelo menos parar para ouvir. E nessa correria, nessa cidade, poucas pessoas se param para aprender ou para entender a vida. Então, em São Paulo também é uma situação muito peculiar e muito diferente em que grande parte das pessoas que tiveram algum tipo de contato com a cultura indígena aqui, quase 100% aqui todas, de alguma forma, contribuem também para que esse processo de luta seja mais assistido, mais apoiado, seja uma luta mais justa, porque nós não somos recebidos por ministros da justiça, mas propriedário que tem título é recebido. Nós não somos recebidos muitas vezes por parlamentares que estão fazendo esses projetos de mexica. Mas eles fazem assembleia com esses ruralistas. Então, essa situação toda exige da gente, da liderança indígena, uma carga de esforço muito grande. Então, aqui tem pessoas que o adivinem, porque a Sônia, por exemplo, a Sônia e o Guajajá. Ela é uma pessoa extremamente dedicada para isso. E eu, quando comecei o movimento, eu via ela e não entendia assim muito bem. Mas quando eu vi a situação que a gente é recebido de Brasília, a situação que a gente é recebido por esses que são as pessoas que representam o Estado brasileiro, quando eu ouvi de presidente de Tribunal Regional Federal dizendo, ah, vocês são índices, vai morrer vocês e as polícias, mas vocês vão sair daquela terra. Quando eu ouvi de policial quando eu fui preso no passado em Brasília, que eu era um vagabundo, que eu não tinha família, que ele tinha filho, ele tinha família. Quando ele tirou o cocaio da minha cabeça e pisou no chão, um cocaio que meu filho falou pra mim, olha papai, o dia eu vou usar seu cocaio. Quando a gente enfrenta um governo de um Estado como São Paulo, que é do mesmo partido da criação da PEC, que é do mesmo partido de Lucio Lentão, e a gente não tem quem represente a gente a altura com essa coragem que a gente tem. Porque, infelizmente, se a gente está falando que os três poderes são articulados pra não respeitar o direito indígena, é muito difícil uma ou outra pessoa que queira apoiar consiga fazer a diferença. Só que a diferença eu acredito que está aqui, dentro da gente. Eles acham que tem o poder, que são o poder. Mas eu acredito muito, meu Deus, que ele está nessa situação, ele que está mostrando o caminho pra gente. Se hoje a gente sai da aldeia, a gente vai fazer uma manifestação, a gente não vai quebrar as coisas na rua. A gente vai mostrar pras pessoas, a nossa cultura, o nosso campo. A gente vai mostrar que a gente ainda está vivo e resiste sobre essa situação toda. Então, é muito importante o Ministério Público apoiar os processos de demarcação, outros órgãos de direitos, como a TPRU, por exemplo, apoiar outras situações também que são emergentes, por exemplo. Imagina a gente vivendo numa terra de 1,7 vitória. Agora, imagina a situação que a gente está vivendo com relação à doença, à morte, tanta coisa. E a gente tem que se preocupar com a demarcação e muitas vezes não está nem para se preocupar com a nossa própria vida, com a nossa criança, com a nossa comunidade. Tanto problema que a gente está enfrentando. Então, é muito importante que os órgãos de direitos, de justiça, se articulem de alguma forma para discutir o direito originado dos povos indígenas. De alguma forma, contribuir. Então, também eu queria que ressaltassem os jovens do Saju também, que foram lá na aldeia no ano passado, que têm acompanhado também, que sempre estão lá na aldeia, sempre estão conversando de alguma forma. Então, estão se sensibilizando também com a questão da luta dos povos indígenas. Eu vou, já finalizando, dizendo que é muito importante as pessoas conhecerem essa luta e não ficarem paradas em relação a isso. As pessoas entenderem que hoje, no discurso, a força que esse poder todo, dessa bancada liberalista e os outros dizem que têm, é porque nós, povos indígenas, somos pouco dentro da sociedade brasileira em relação à população do Brasil. Mas, se cada um se reconhecer como apoiador ou se sensibilizar com essa causa indígena, com certeza, vai se multiplicar isso. E vai fazer com que, um dia de fato, o Estado seja obrigado a ser um Estado justo e democrático. Não esse Estado de opressão, etnocida, genocida, que nos obriga tanto e não nos dá, sequer, o direito de viver nas nossas terras. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. A lei tem. Bom, eu gostaria de agradecer a ela e agradecer a presença de todas e de todos. muito ao lado de ter, de ter, de ajudar para a organização desse evento. Prazer. Porque esse tipo de seminário na Faculdade de Direito da URSP tem um significado muito especial. O Tauro mencionou que ele, que ele, que ele, a que eu organizava o evento desse tipo, enfim, foi um álbum muito grande. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, que ficaram até agora. Esse evento vai se transformar num livro, fatalmente vocês vão ficar conhecendo ou sabendo da existência do livro, e ajudarão na divulgação e na discussão desses detalhes. Muito obrigado. Aplausos. 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 que é um grande grupo de guajaramento em fronteira com a Bolívia. Eu quero dizer que eu estou extremamente me sentindo respaldada com todas as falas e que é a primeira vez que eu participo de um aumento acadêmico e que eu vejo que a questão indígena, de fato, é agitimada pela fala das pessoas na academia. E estou muito feliz de rever os parentes aqui, todos que eu acompanho a luz, mesmo não conhecendo pessoalmente, e estou feliz em conhecê-los pessoalmente e de rever a parenta Sônia Guajajá, que já esteve na nossa terra lá, fortalecendo a gente no movimento indígena. E só lembrar que o ato contra a TEC 315, a convocação é para todos e todas, para se defender a vida, é lá no Banco MASP, amanhã, a partir das 17 horas. Embora a gente veja que já estamos nos concentrando para esse ato. É com a altura eterna. Muito obrigada. 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 Obrigada.